É real, mano. Deixa eu ver o que... Você marcou alguma coisa aí? Tem, cara. Tem umas perguntas aí, né? E acho que você abriu uma caixa. Abriu uma caixa também, a gente pode responder. Boa. Olha, cara, tem várias, hein? Pega aí, ô... Escolha o nome aí, vai. Felipe, Ramiro ou Arthur? Ramiro, velho. Ramiro. Putz, a Ramiro é mais... Ramiro. Mais complexo. Aqui, Ramiro. Ramiro, Ramiro. Ó, eu traí minha mulher, terminamos... E eu estou vendo ela se afundar em tristeza e no álcool. Ah, eu vi esse daí. Porém, não consigo superar ela. Estou muito mal, sofrendo muito pela falta dela. Choro muito e não sei o que fazer. Ah, não, pera aí, Biu. Qual dica vocês conseguem me dar? É real, mano. É sério, mano. Não, não tem fake. A galera acha que é fake. Fake é a vida de vocês. Uau, mano. Aqui é perguntinha real. Fake é essa viagem do bike que você fica pagando aí, velho. Não, mas é real. Acabou a paçoca, hein, mano? Porra, bicho. Da hora, né? Ele traiu e a mulher largou. É isso? Ele traiu, a mulher largou e está se afundando em tristeza e álcool. É, álcool e depressão. Cara, assim, qual é a questão? Ele está meio, talvez, arrependido, né? Ele afundou a vida dela. Então, sei lá. Então, a parada é a seguinte. Você não é responsável por ninguém. Primeira coisa. Você foi um filho da puta? Foi. Foi um filho da puta. Você traiu a sua mulher. Você tinha um relacionamento monogâmico estabelecido com ela. O seu compromisso com ela, ela de lealdade sexual, e você foi lá e feriu isso, você é um pau no cu. Mas isso não te define enquanto ser humano, entende? Você não é um pau no cu pra vida. Você foi uma atitude de filho da puta ali. Você pode se redimir com você mesmo? Pode. Ela chutou a tua bunda e ela vai lidar com as consequências de ter chutado a sua bunda. Entende? Se ela entrou na depressão e está bebendo álcool, cara, infelizmente, é não algo que você possa fazer. O nome disso, essa tristeza que ele está sentindo em relação a ela, chama dependência emocional. Ele está com uma dependência emocional enorme dessa mulher. porque ele cedeu ao impulso masculino de comer geral e agora ele está com o dozinho dela. Então, tipo, tudo não terás, né? Ou você vai magoar alguém e vai comer todo mundo, ou você vai dominar os seus instintos e vai ficar com uma mulher só. É isso que vai acontecer. Então, você tomou uma atitude que magoa pessoas. Lide com o fato. Agora, o que ela está fazendo com a vida dela já não é sua responsabilidade mais. Não, totalmente, mano. Eu vou além ainda da Cris. Olha que engraçado. Se fosse o contrário, e o que acontece pra caralho, é a mulher trair, terminar o relacionamento, o cara vai pra poça e ela quer que o cara se foda, mano. Exatamente, bicho. Ai, eu traí meu namorado, tardinho. Ele está depressivo, está fumando... Crack. Exatamente. O cara está no crack, no álcool, tomando pinga, cheirando pó. Eu estou com dó dele. Agora, eu estou arrependido por ter traído. E eu vou lá ajudar o cara, imagina, mano. Nunca aconteceu na vida dela, na humanidade, essa história. Se a mulher ver o cara na fossa por conta do término, é capaz de dar risada. Que bom que eu me livrei desse traste, né? Que é um cara que não aguenta a pressão emocional de ter uma traste. Não tem o que você pode fazer. É, pronto, acabou. E é maravilhoso. Essa invertida que você deu, pegou na veia. É isso aí mesmo.